Os maiores clássicos do futebol brasileiro são mais do que simples jogos, eles são espetáculos de paixão, rivalidade e história. Esses confrontos gigantes entre os principais clubes do país vão além do campo de jogo e se tornam eventos que movem multidões, dividem famílias e as cidades. Bem-vindo ao canal Templos do Futebol, do passado ao presente, as curiosidades do futebol em um só lugar. Cada clássico tem sua própria essência, rivalidade histórica e tradição. Então, resolvemos fazer a seguinte pergunta ao chat GPT. Quais são os maiores clássicos do futebol brasileiro? E a ordem foi essa. 15ª posição, Chapecoense e Havaí, conhecido como o Clássico do Oeste, envolve os clubes catarinenses Chapecoense e Havaí. Ambas as equipes têm uma longa história de rivalidade na região oeste de Santa Catarina. 14ª posição, Paissandu e Remo. Também chamado de Repá, é o clássico mais famoso do estado do Pará, envolvendo os clubes Paissandu e o Clube do Remo. Esses dois clubes possuem uma das rivalidades mais antigas e acirradas do futebol brasileiro. 13ª colocação, Goiás e Vila Nova, conhecido como o maior clássico do Centro-Oeste, é disputado entre Goiás e Vila Nova, ambos de Goiânia. Esses clubes representam as maiores torcidas do estado de Goiás e possuem uma das rivalidades mais acirradas do Brasil. 12ª posição, Ceará e Fortaleza, também chamado de Clássico Rei, é o clássico mais importante do estado do Ceará, envolvendo o Ceará e o Fortaleza. É uma das rivalidades mais intensas e tradicionais do Nordeste brasileiro. 11ª colocação, Santa Cruz e Náutico, conhecido como o clássico das emoções, é disputado entre Santa Cruz e Náutico. Essas equipes têm uma longa história de rivalidade e são consideradas duas das maiores forças do futebol de Pernambuco. 10ª colocação, Esporte Recife e Náutico, conhecido como o clássico dos clássicos, é disputado entre Esporte Recife e Náutico. É uma das maiores rivalidades do futebol pernambucano. 9ª posição, Atlético Paranaense e Coritiba, conhecido como Atletiba, é o clássico mais importante do estado do Paraná, envolvendo Atlético Paranaense e Coritiba. Atlético e Coritiba possuem uma rivalidade extremanente intensas e que dividem Curitiba. 8ª colocação, Botafogo e Fluminense, conhecido como o clássico vovô, é disputado entre Botafogo e Fluminense. Apesar de não ser uma das maiores rivalidades do Rio de Janeiro, o duelo ainda é um dos mais tradicionais do Brasil. 7ª posição, Bahia e Vitória, conhecido como o Bavi, é o clássico mais importante da Bahia, envolvendo Bahia e Vitória. É uma das maiores rivalidades do futebol nordestino. 6ª posição, Cruzeiro e Atlético Mineiro, conhecido como o clássico mineiro ou Galo e Raposa, é disputado entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. O duelo é a maior rivalidade do estado de Minas Gerais e uma das maiores do país. 5ª posição, Santos e São Paulo, conhecido como o Sansão, o clássico Sansão é marcado pela qualidade técnica dos jogos, já que ao longo da história grandes nomes defenderam os dois times. 4ª posição, Vasco da Gama e Flamengo, conhecido como o clássico dos milhões, é disputado entre Vasco da Gama e Flamengo, com uma história repleta de jogos emocionantes e momentos icônicos. O clássico dos milhões é marcado por uma grande presença de torcedores, já que são algumas das maiores torcidas do Brasil. 3ª posição, Grêmio Internacional, conhecido como o Grenal, é o clássico mais importante do estado do Rio Grande do Sul. É uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e tem um histórico de confrontos emocionantes e disputas acirradas. O Grêmio Internacional é marcado pela intensa rivalidade entre as duas torcidas e por literalmente dividirem o Rio Grande do Sul em duas cores, o azul do Grêmio e o vermelho do Internacional. 2ª posição, Corinthians e Palmeiras, conhecido como Derby Paulista, o clássico envolvendo Corinthians e Palmeiras ganhou as telas do cinema com a icônica frase, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Tudo isso torna uma das maiores rivalidades do futebol mundial. E na primeira colocação, o mais charmoso, Flamengo e Fluminense. Conhecido como Flafru, Flamengo e Fluminense são dois dos principais clubes do Rio de Janeiro e tem uma monga história de rivalidade, tanto que Flafru é mencionado até no hino do Flamengo. O primeiro Flamengo foi disputado em 7 de julho de 1912 e desde então tornou-se um dos confrontos mais aguardados do calendário do futebol brasileiro e um dos maiores clássicos do futebol mundial. E você? Concorda com a lista? Acha que o chat GPT errou em alguma posição? Conta para a gente aí nos comentários!